O Flamengo não tava bem, não estava na fase mau Contratamos um treinador com o nome de Dorival Organizou nosso time, cabe até ser campeão Pra trazer muita alegria a nossa grande nação Tá difícil de parar, os Coringa do Flamengo Cabigo Arrascaeta e nosso menino Pedro Se tem jogo do Meigão, a torcida tá no chão Pode levantar, plaquinha hoje tem gol do Cabigo Tá difícil de parar, os Coringa do Flamengo Cabigo Arrascaeta e nosso menino Pedro Se tem jogo do Meigão, a torcida tá no chão Pode levantar, plaquinha hoje tem gol do Cabigo Tá em concorrência, não se rite, então venga no pitch Se tem jogo do Meigão, a torcida é nação Pode levantar, plaquinha hoje tem gol do Cabigo E o time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra Maracá grita bem alto, hoje é festa na favela O Flamengo não tava bem, não estava na fase mau Contratamos um treinador com o nome de Dorival Organizou nosso time, cabe até ser campeão Pra trazer muita alegria à nossa grande nação Tá difícil de parar, os Coringa do Flamengo Cabigo Arrascaeta e nosso menino Pedro Se tem jogo do Meigão, a torcida tá no chão Pode levantar, plaquinha hoje tem gol do Cabigo Tá difícil de parar, os Coringa do Flamengo Cabigo Arrascaeta e nosso menino Pedro Se tem jogo do Meigão, a torcida tá no chão Pode levantar, plaquinha hoje tem gol do Cabigo Tá em concorrência, não se rite Então venha no pitch Fala rapaziada do canal DG Flá E hoje antes de mais nada quero fazer um negócio diferente aqui Para você que ser o primeiro a comentar nesse vídeo de hoje Vou deixar aqui um pix de 20 reais É isso aí rapaziada Não deixe de se inscrever em nosso canal Ativar o sininho de notificações Para que você possa ser notificado Todas as vezes com o canal DG Flá Postar um vídeo É isso aí rapaziada Um forte abraço do canal DG Flá Saudações Rubro Negra Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend